Galera do Sofá da Pan, viemos até a Paulista pra fazer uma matéria, cumprir um desafio de fazer a foto com 26 mulheres igual Medina e Neymar Júnior. Talvez a gente leve o ano inteiro pra fazer essa foto, né? Você acha que a gente não consegue? Não, eu acho que a gente consegue sim. Nova temporada do Sofá, 2019, novos sonhos, a gente vai conseguir fazer sim. Será que tem 26 mulheres dispostas a fazer uma foto dessa em plena Avenida Paulista? Claro que tem. A gente tá aqui pra isso, pô. Então... Acho que ficou uma bosta. Ficou uma bosta? Ficou uma bosta. Você curte futebol? Gosta de acompanhar futebol na TV? Acompanho, né? E pra você, um programa sobre futebol tem que ter o quê? Tem que ter humor, brincadeira, pra fazer o povo dar risada. Falando com o moço, então é legal de assistir, né? Dar risada. Pode ter mulher também? Opa, não pode faltar, né não? E pode ter um sofá nesse programa? Um sofá? Mas aí vocês fazem que tipo de programação? Sofá da Pan. Sofá da Pan. Bastante engraçado esse programa. Mas gera o que? Comédia gera... É de humor, é mais divertido. Isso então. Por isso que eu tô vendo. Muito obrigada. Você torce pra algum time aqui no Brasil? Com certeza, o Corinthians ano é. Ladrão. E o que você espera pro Corinthians esse ano de 2019? Ah, campeão sempre, né não? Campeão do quê? Do futebol. Qual é a perspectiva do Corinthians pra esse ano? Vai rebaixamento de novo? Entrega as traças, irmão. Entrega as traças, que é tudo nosso esse ano. Qual o seu time do coração? Palmeiras. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Comemora muito no ano de 2018 o Campeonato Brasileiro? É, tem como morar, né? Já era esperado ou não? A gente esperava o Libertadores, mas como veio o Brasileiro, tá tudo certo. Você acha que mais um ano só de alegrias? Mais um ano só de alegrias. Filipão aí colocou a ordem na casa. Os jogadores principais ficaram e o Verdão campeão novamente. Mas também não tem mundial. Tudo vai embora ou vai ficar aí? Parece que tem proposta boa da China, mas eu acho que ele fica. Tires e Torres. São Paulo. Você chegou a ver o novo goleiro que foi contratado pelo São Paulo? Thiago Volpi? Ah, o cara tem qualidade, tem um futuro bom aí. Tem um amigo meu, falou que lá só tinha cone. O São Paulo é um clube de goleiros lendas, mas tinha uns cones ultimamente no gol. Ah, ultimamente é o que tá tendo por lá, né? Então você concorda com isso? Concordo, concordo. Você é São Paulino e concordo. É um ou outro ali que salva. Só o Rogério Senne. Mito, mito. Mito sou eu. Esse é o mito também. Sou eu. Você veio passar férias em São Paulo ou você é daqui? Eu sou daqui mesmo. Na verdade, meu primo que veio de fora aí. Ele é de João Pessoa e veio passar as férias comigo. Férias bem parecidas com os jogadores? Ah, um pouquinho naquele nível, né? Só falta um iate, umas mulheres, mas tá de boa. Vocês, onde passaram as férias esse ano? Mano, eu passei as férias lá em Maguaguá, plataforma. E foi meio pegar na Neymar? Ah, falar pra você não foi não, hein? Mas tinha pessoas bonitas, mas também, pelo amor de Deus. Queijinho, farofa, tráfico, roubo. Seguinte, o nosso primeiro desafio é replicar esta foto aqui que o Neymar tirou com 26 mulheres. Qual a sua opinião sobre essa foto? Ostentação. A impressão que deu é que ele quis mostrar que ele tava num harem, né? Você acha que se eu e o Mito César saímos por aqui pela Paulista, a gente consegue reproduzir uma foto igual àquela? Rapaz, se tivesse o contrato com o PSG que ele tem, talvez. Você soltou uma jaguara na minha vida, nós busco. Demorou. Você acha que a gente reproduziria essa foto com 26 garotas aqui na Paulista? Tranquilamente, mas aí você tinha que juntar. E pra juntar, é fácil ou não? Assim, de uma vez só, não consegue, porque nesse horário elas não param pra juntar. Então a gente não consegue juntar. Agora nesse horário não conseguiria, porque agora é desconectado do cotidiano. Beleza, então. Desconecto. Gente, eles vão escorrer. Nossa, olha que loucura, rapaz. Você também tá toda molhada, né, Yara? Toda molhada. Que coisa. Que delícia. E depois de um dia inteiro de chuva e uma busca incansável pela Paulista pra achar as 26 mulheres pra colocar na foto igual a do Neymar Júnior? Nós achamos, sim. Achamos 26 mulheres incríveis nas ruas paulistanas e fizemos a foto. Olha só. E aí